TV Univates, para você, para o nosso vale. Fique conosco. Boa noite. Boa noite. Por questões climáticas, a comissão organizadora decidiu cancelar a ação Vivo Taquari Vivo, que teria sua sétima edição realizada neste sábado. O vice-presidente da Responsabilidade Social da ASIL, Gilberto Soares, explica que a decisão é tomada devido ao forte indicativo de chuva, com diferentes previsões de volumes de precipitação. A sétima edição vai ser transferida para amanhã do próximo sábado, dia 11 de maio, obedecendo os mesmos horários e locais, das 7h30 da manhã ao meio-dia, com concentração dos voluntários no Porto dos Bruder, em Lajeado, e Parque Municipal da Lagoa, em Estrela. E nesta tarde, Gerson Teixeira, ex-secretário de Cultura e Turismo de Lajeado, assumiu a Secretaria de Trânsito e Segurança Pública. A solenidade de posse aconteceu na Prefeitura. Conforme a Portaria 22.625, assinada na tarde desta sexta-feira, Gerson Teixeira passa a atuar, a partir de segunda-feira, como Secretário do Trânsito e Segurança Pública. Para coordenar a pasta, ele conta com a experiência como assessor do deputado Enio Bassi, que já foi Secretário Estadual de Segurança. Já o Departamento de Trânsito deixa de fazer parte da Secretaria de Planejamento e passa a integrar a nova secretaria. Conforme Gerson, entre as primeiras ações, está prevista a criação de uma guarda municipal. Nós temos já um convênio que será assinado em breve, que é a polícia comunitária. Isso é um ponto bom para cidades menores, cidades pequenas, é muito importante. Mas, aos poucos, nós pretendemos, dependendo do que o prefeito, da conversa que eu vou ter com o senhor prefeito, até terceirizar, no início, uma guarda municipal em pontos estratégicos que vão ser definidos pela brigada, pela polícia, pelo judiciário, pela própria Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança, para amenizar, para dificultar furto e roubo de veículos, assaltos, enfim, esse tipo de crime. O Centro de Referência de Assistência Social e o Centro de Referência especializado em Assistência Social de Lajado vão ter os horários de expediente alterados. O CRAS funcionará das 8 horas da manhã às 6 da tarde e o CREAS das 7 e meia da manhã às 5 e meia da tarde, os dois sem fechar ao meio-dia. E a seguir, informações sobre o Intercom. E ainda a previsão do tempo. Nós já voltamos. Música Por meio do projeto Intercâmbios Culturais 2013, a Secretaria de Cultura e Turismo de Lajado promoveu a viagem do chefe de artes cênicas da Casa de Cultura, o mestre Carcará, à França. Durante o período de 18 a 25 de abril, Carcará iniciou o projeto através de encontros com membros da Secretaria de Cultura da cidade francesa. O Interconsul movimenta o setor hoteleiro de Santa Cruz do Sul. Cerca de 500 pessoas já confirmaram estadia na região durante o evento. Já foram contabilizadas 1.745 inscrições para o Congresso. As inscrições encerram no dia 13 de maio. Se você está pensando em participar, é melhor não perder tempo e garantir um lugar para ficar. A matéria foi produzida pela equipe da UniscTV, uma das emissoras universitárias comunitárias gaúchas que fazem parte da rede criada para a cooperação entre os canais que fazem parte do Comung. Do dia 30 de maio a 1º de junho, será intenso o movimento no setor hoteleiro de Santa Cruz do Sul. O Interconsul 2013 será sediado na Unisc e tem estimativa de 2.500 congressistas. A empresa responsável pelos locais para a hospedagem é a Agência de Viagens e Turismo Receptivo, Ciras. Estaremos oferecendo desde todos os aéreos para os palestrantes, essa parte de aéreos, reservas em hotéis para os alunos, transfers Porto Alegre e Santa Cruz, transfers da região, os transfers aqui dentro da cidade, até a universidade, da universidade ao centro, e transfers depois para retorno a Porto Alegre. Os congressistas ficarão hospedados em 10 hotéis localizados em Santa Cruz do Sul, mais a Casa de Retiros Loyola. Das 1.100 vagas disponíveis, 700 já foram reservadas. Hotéis de municípios próximos também vão estar à disposição. Nós temos vagas em Santa Cruz do Sul, temos vagas em Venancio Aires, em Lajeado, em Porto Alegre, em Rio Pardo, Vera Cruz, enfim, tem toda uma rede hoteleira que com certeza vai dar conta. Para o transporte entre os hotéis e a universidade, um ônibus será colocado à disposição nos três turnos. Mesmo com o feriado, as linhas urbanas farão o trajeto até a Unisci, assim como uma grande frota de táxi será colocado à disposição dos participantes. Teremos do congresso um ônibus logo cedo, mais adiante a gente divulga os horários exatos, que vai fazer a passagem por todos os hotéis e também pelo acampamento de juventude. Esse ônibus vai fazer o mesmo percurso ao meio-dia, no sentido contrário, ele vai para o centro e volta, para quem quiser almoçar no centro. E de tardezinha a mesma coisa, ele vai sair daqui, vai para o centro, depois ele volta. Paralelo a ele, vai haver toda a rede de ônibus da cidade, que são duas empresas que atendem o campus. E nós já entramos em contato com eles, no sentido de eles disponibilizarem, porque dia 30 é feriado, é Corpus Christi, o acesso à Unisci. E agora vamos conferir as novidades da instituição, direto da assessoria de comunicação da Univates. A partir do dia 27 de maio, a Univates receberá inscrições para o seu vestibular de inverno. Entre as 35 opções de curso, estão duas novas graduações, tecnologia em comércio exterior e tecnologia em gestão pública. A prova ocorre dia 23 de junho, no turno da tarde, nos campos de lajado e de encantado. As inscrições poderão ser feitas até 17 de junho, pelo site univates.br barra vestibular, no atendimento ao aluno aqui do campus de lajado e na secretaria do campus de encantado. O valor da inscrição é de R$ 40,00. Mais informações pelo e-mail vestibular arroba univates.br ou pelo nosso 0800 707 0809. E mais um acadêmico da Univates foi selecionado para realizar intercâmbio de um ano por meio do programa Ciência Sem Fronteira, iniciativa do governo federal que busca promover a consolidação da ciência e da tecnologia e inovação brasileiras. Dessa vez, o escolhido foi Rodrigo Ruschel, estudante do quinto semestre do curso de Design, que optou pela Coreia do Sul como país de destino. Ele embarca no mês de agosto e permanece por um ano no país asiático, com todas as despesas pagas pelo programa. Mais informações sobre Ciências Sem Fronteiras podem ser obtidas no site cienciassemfronteiras.gov.br ou ainda pelo fone 3714 7019. Um ótimo fim de semana e até terça. E agora a previsão do tempo. Hoje foi quente e com predomínio do sol na maior parte do dia. Uma frente fria avança sobre o estado e provoca aumento de nuvens na região. Nas próximas horas e também na madrugada devem ocorrer pancadas de chuva e não se descarta o risco de temporal. Amanhã a previsão é de mínima de 17 graus e máxima de 26. E a seguir o esporte com Marcos Stout. Nós já voltamos. E aí E aí E voltamos com o Jornal do Univatius agora falando sobre esporte com Marcos Stout. Boa noite Marcos. Boa noite Leniela. Boa noite Marcos Ruxa. Tudo certo? Tudo certo. Boa noite Marcos. Tudo bem? E o Lajadense ainda não está jogando, mas está preparando o elenco. Pois é, na verdade agora começou esse momento aí de um pouquinho antes, bem pouquinha coisa antes da pré-temporada. E obviamente é caso de montagem de grupo. A direção e a comissão técnica que começam a estar olhando vídeos de jogadores, estar em contato com empresários para justamente... De competição importante. Pois é, vem uma série D aí pela frente. Eu começo justamente com uma informação sobre o Alveazul. Aliás, a gente já noticiou ontem aqui no JU. A abertura da pré-temporada para essa série D que a gente conversava inicia na segunda-feira às 4 horas da tarde. Claro que a gente vai estar lá e na edição da segunda-feira tu confere o grupo que vai em busca do acesso, quem sabe, para a série C do Brasileirão. Já nas quadras, a LAF quer seguir no embalo e na onda de vitórias pelo Estadual Série Ouro. Com 23 gols feitos e um saldo de 16 positivo, o time do técnico Giba quer continuar fazendo gols e liderar a competição. Quatro rodadas de estadual para a LAF. Quatro vitórias. Saldo positivo de 16. Time encaixado e indo para Santo Ângelo encarar o time da casa. A Azaf, que está em penúltimo na tabela, com um jogo a mais que o time de Lajardo. Só dois pontos e saldo de menos nove. A gente vem trabalhando semana a semana, pensando a cada fim de semana, a cada jogo. Santo Ângelo é uma grande equipe. Não perdeu em casa ainda, apesar de não ter ganho. Não perdeu em casa. Conseguiram dois empates diante da sua torcida. Uma equipe muito forte. Uma equipe que briga até o final. Só que, como você falou, a gente quer manter essa fase boa. O grupo está num bom momento, está acreditando no trabalho e, com isso, está saindo as vitórias. Queremos ir a Santo Ângelo com a intenção de fazer um grande jogo e, se possível, trazer esses três pontos, que vai dar uma vantagem boa para a nossa equipe poder respirar nessa competição e continuar nessa boa fase. Time objetivo e para frente. Aposta na velocidade e na boa finalização do grupo. Elementos positivos para viajar 332 quilômetros e conseguir mais três pontos, totalizar 15 e disparar na liderança da competição. Nossa equipe é uma equipe rápida e que está sempre buscando o ataque. Isso, a consequência está sendo os gols. Eu acho que a nossa equipe melhorou muito o aproveitamento. Começamos na Copa do Vale, dessa mesma forma, jogando dessa mesma forma para o ataque, mas pecando um pouco nas finalizações. E isso com os treinos que viemos fazendo depois da Copa dos Vales e na Copa dos Vales também fazíamos. E com o entrosamento da equipe, que é uma equipe de qualidade, que gosta de jogar para frente e esses gols vão saindo. A partida amanhã à noite em Santo Ângelo começa às 8 horas. Vai lembrar também que o artilheiro da Série Ouro de Futsal, por enquanto, é Bruno Petri, um dos atacantes da LAF, o pivô de referência do time com 7 gols. E na segunda a gente volta a falar de futsal no Time Jogo, mas os assuntos mesmo vão ser desafio de aventura, voleibol e futebol, claro. Aliás, a gente fala de Série D e também repercute a Segundona Gaúcha. Tu já sabe, o time Jogo entra no ar pela TV Olivates, ao vivasso, 10h30 da noite, na segunda-feira. Por hoje é isso, pessoal. Aliás, vamos lembrar também que no final de semana tem cobertura da nossa equipe, aliás, Marcos Rússio vai estar lá. Com o Felipe Preto acompanhando. Exatamente, com toda a sua beca aí. Enfim, Marcos Rússio e o Felipe Preto vão estar em Santa Clara do Sul, porque amanhã, 2h30 da tarde, tem a largada para a rústica Cidade das Flores. Por hoje é isso, pessoal. Marcos, obrigado pelas informações, então. Bom trabalho para você. Obrigado, Marcos. E a seguir tem mais Jornal do Univates. A gente já volta. A primeira Expo Festa de Imigrante, a Feira de Comércio, Indústria e Serviços, ocorre nos dias 3, 4 e 5 de maio. A festa busca ressaltar o potencial do município, com espaço voltado exclusivamente para a agricultura e com 56 estandes vendidos. A festa começou hoje, às 6h30 da tarde. O evento deve ocorrer a cada dois anos. A projeção é de ultrapassar os 10 mil visitantes. A entrada de área é de R$ 7,00, sendo possível comprar passaporte para os três dias, pelo preço de R$ 15,00. A Secretaria da Saúde firmou convênio com o Ministério da Saúde do Governo Federal, para a reforma e ampliação de quatro unidades de saúde em lajeado. Serão investidos na obra cerca de R$ 1,3 milhão. A liberação dos recursos deve ocorrer no segundo semestre de 2013, quando serão iniciadas as construções. Entre os objetivos da ação, está agregar novas equipes de estratégia de saúde da família a estes locais. A terceira Coordenadoria Regional de Educação realizou hoje um encontro para discutir o ensino médio politécnico. Participaram do evento os professores responsáveis pela implantação nas escolas. Dia de capacitação. Educadores com experiência no ensino médio politécnico compartilharam os conhecimentos com cerca de 300 professores estaduais que participaram de encontro hoje em lajeado. Esse evento para nós é fundamental porque ele dá continuidade à formação para a proposta do ensino médio politécnico. Então estão aqui todos os professores que trabalham com o eixo articulador do seminário integrado, que tem esse grande desafio de inserir a pesquisa como princípio educativo no trabalho. Entre as propostas apresentadas está o incentivo à pesquisa científica, ou seja, que os estudantes já iniciem a produção científica no ensino médio, e assim já estejam familiarizados com isso quando chegarem à educação superior. Essa proposta é voltada para que os conteúdos tenham mais significado para o nosso aluno. No ensino médio, da forma como ele vinha sendo ministrado, os conteúdos não dialogam com a realidade do aluno. Então essa proposta justamente vem para dar conta dessa questão social, de que os conteúdos devem ter significado. E com isso nós entendemos que o aluno aprende melhor. A implantação do ensino médio politécnico será gradativa, iniciando apenas com turmas do primeiro ano. Os alunos de segundo e terceiro ano do ensino médio tradicional seguirão dentro do mesmo currículo até o final. E o Jornal da Universidade de hoje fica por aqui. Nós retornamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Tchau.